Robocop é de fato um dos maiores clássicos dos anos 80. Nesse filme acompanhamos a história de um policial que é brutalmente atacado por um grupo de criminosos, porém ele volta ativa como um poderoso ciborgue. Lançado em 1987, nesse vídeo eu vou te contar várias coisas que você ainda não sabe sobre essa produção. Então, confira agora 20 curiosidades sobre Robocop. A ideia de fazer esse filme surgiu da colaboração dos escritores Edward Neumeyer e Michael Neumeyer. Edward queria fazer um filme sobre um robô policial. Já Michael queria que fosse sobre um personagem que após sofrer um acidente, é ligado em uma máquina que aumenta suas habilidades. Esse filme foi dirigido por Paul Verhoeven. Inicialmente ele não quis dirigir, pois achava um projeto idiota. Porém, uma das principais razões que fez ele aceitar, foi a sua esposa. Ela, por outro lado, leu o roteiro e explicou que não era só um simples filme de ação. O estúdio passou cerca de seis a oito meses procurando um ator adequado para viver o Robocop. Entre os atores cogitados estavam Arnold Schwarzenegger, Kate Carey Jeannie, Tom Beranger, entre outros. No entanto, Peter Weller acabou sendo escolhido. Um romance entre os personagens Murphy e Annie foi considerado para o filme. Porém, segundo o diretor, isso não se encaixaria muito bem na história. Então, eles preferiram descartar essa ideia. O traje do Robocop foi criado por Rob Botti. No total, foi fabricado seis trajes com características diferentes, onde era trocado no decorrer dos danos. Outra curiosidade é que Peter precisou ter aulas de expressões corporais para se movimentar como um robô. Peter Weller teve vários problemas com o traje do Robocop. Para vesti-lo, ele demorava quase dez horas. Fora isso, o traje era muito pesado e abafado. O capacete também atrapalhava sua visão e audição. Isso tudo fez ele quase desistir do projeto. Embora seja ambientado em Detroit, grande parte do filme foi filmado em Dallas. As gravações aconteceram de agosto a novembro de 1986. Durante as filmagens, a equipe sofreu bastante com o calor, especialmente Peter, que precisava usar o traje constantemente. O design do robô 209 foi baseado em um robô da série animada Robotech. Um detalhe é que foi construído uma versão real para ser usada nas filmagens. No entanto, nas cenas de movimentação, foi usada uma miniatura com movimentos em stop motion. A versão original desse filme estava proibida para menores de 17 anos. Isso ocorreu por conta das cenas mais violentas e sangrentas. Com isso, para receber uma classificação mais ampla, várias cenas precisaram ser modificadas. Uma das cenas modificadas foi a da tortura com o personagem Murphy. Na versão editada, não mostrava o braço dele arrancado e nem mesmo os vários tiros que ele toma. Outra cena que teve uma grande edição foi quando o robô 209 fica descontrolado e dispara vários tiros contra um homem. As mãos do Robocop eram feitas de borracha, o que se tornou algo muito difícil para Peter pegar as coisas. Um exemplo disso é essa cena. Para filmá-la, demorou um dia inteiro, onde o ator tentou 50 vezes, até finalmente conseguir. Outra curiosidade bem legal é que em muitas cenas podemos ver o Robocop entrando e saindo da viatura, porém, nunca mostra o seu corpo inteiro. O motivo disso é que Peter vestiu o traje apenas da cintura para cima, já que ele completo não entrava no carro. A entrada do prédio da OCP é, na verdade, a entrada da prefeitura de Dallas. No entanto, para o filme, esse prédio precisava ser maior. Por esse motivo, foi usado efeitos especiais para que ele parecesse dessa maneira. Ali para o final do filme, o personagem Bodiker e seus capangas acabam destruindo algumas coisas com uma potente arma. Durante as filmagens dessa cena, alguns atores sofreram queimaduras, que chegaram a ser pagos pelo acidente. Em 2011, os artistas Brandon Wiley e Jerry Pafferdorf decidiram criar uma estátua gigante do Robocop para colocar em Detroit. Para você ter uma ideia, demorou 10 anos para construir essa estátua. Inclusive, ela é feita de bronze e tem mais de 3 metros de altura. O filme foi lançado em 17 de julho de 1987. Ele recebeu muitas críticas positivas, tanto do público como dos críticos. Além disso, foi um grande sucesso comercial, tendo arrecadado mais de 53 milhões de bilheteria contra um orçamento de 13 milhões. Quando o primeiro trailer de Robocop foi lançado, muitas pessoas achavam que era uma sequência de O Exterminador do Futuro. Isso é porque mostrava um robô e também apresentava a mesma música do Exterminador. Robocop também recebeu vários elogios e premiações. Ele foi indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Edição, Melhor Som, Melhor Edição de Som, Melhor Ator e Melhor Atriz. No entanto, ganhou o prêmio de Melhor Edição de Som. O sucesso desse filme levou ele a ter mais duas sequências. Uma foi lançada em 1990 e a outra em 1993. Fora isso, ele teve uma série de TV, duas séries de desenho, histórias em quadrinhos, brinquedos, jogos, uma minissérie e um remake que foi lançada em 2014. O novo filme do Robocop está em desenvolvimento. Não foi divulgado tantas informações sobre esse novo projeto, mas uma teoria que estava circulando muito era que Chris Evans estaria entre os atores cotados para viver o personagem principal. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Também comente o que você acha desse clássico. Um grande abraço e até mais! e se inscreva no canal.